O Renan não foi, eu não posso falar que o Renan foi um golpista, ele não foi, não, o Renan não foi golpista, o Renan, eu vou sempre ter uma consideração muito grande pelo Renan, eu confio no Renan, acho que o Renan, com a posição dele, ele nunca tem, ele não é uma coisa de um lugar e outra no outro, eu tenho grande respeito pelo Renan Calheiros, grande. E não é, quero repetir isso, não é um golpista, não foi um golpista, pelo contrário, ele, em tudo que ele pôde, ele tentou impedir que houvesse o golpe. Eu fico muito triste porque essa sessão é sobretudo uma demonstração de que a burrice é infinita. Ontem, ontem a senadora Gleis chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora, eu quero tocar fogo, não, eu quero dizer que isso não pode acontecer, como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamente do seu esposo. Que havia sido, que havia sido, que havia sido, que havia sido, que havia sido feito, que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por cinco minutos.